Quero ir para a cidade, já que eu não me aborreço. Que eu lá na cidade tenho, que eu lá na cidade tenho, que eu apenas por mim padece. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Que eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Eu não me aborreço, que eu não me aborreço. Eu não me aborreço, que eu não me aborreço.